Eu tava pensando, será que o pessoal lembra quando vê o título do filme? E no meu futuro, e no meu Brasil, o que eu quero é que as galinhas botem bife, que eu tô cansado de comer ovo. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Luciano Queijo e você está no Cinegel. Você gosta de filme Catástrofe? O de hoje, além de filme Catástrofe, tem um dramalhão, como todos tem. Só que tem um que a mais, é baseado numa biografia. Já viu o título? Já tá entendendo o porquê? Vem conferir comigo. O Impossível, The Impossible, filme de 2012, dirigido por Juan Antonio Bayona, protagonizado por Naomi Watts, Ewan McGregor e Tom Holland. O filme conta a história real de Maria e Harry, um casal espanhol que passará férias de fim de ano na Tailândia, junto com seus três filhos. O ano é 2004 e em um belo resort à beira-mar, a família passa o Natal e curte o seu descanso, enquanto o Harry mostra-se preocupado por achar que pode perder o emprego, sendo ele a pessoa que mantém a família financeiramente, já que Maria é médica, mas não está atuando mais na profissão por optar dar dedicação integral na criação de seus filhos. Dilemas pessoais e familiares que qualquer pessoa vive ou poderia viver, mas tudo isso deixa de figurar na mente deles e de milhares de pessoas no resort da região, porque um tsunami de dimensão enorme arrasa totalmente o hotel e toda a área costeira. Maria consegue ficar boiando na forte correnteza, mas a passagem violenta da água contra galhos de árvores fez duas feridas grandes em seu corpo, uma na perna e outra no seu peito. Mas ela avista seu filho mais velho, Lucas, sendo levado pela água próximo a ela. Após muito lutarem contra a força das águas, Maria e Lucas conseguem ficar juntos, mas o cenário é desastroso. Tudo está destruído e não se vê praticamente ninguém vivo no entorno próximo. Apesar das graves feridas, eles vão procurar ajuda em meio ao caos gerado, sem saber o que aconteceu com Harry e os outros dois filhos do casal. Já lhe avisando que este filme foi roteirizado a partir de um livro biográfico, portanto você vai entender que o título dele não poderia ser melhor. O tsunami de 2004 que é retratado no filme é o mais letal da história da humanidade até então, pelo menos até a data desta publicação do vídeo, resultando na morte de mais de 220 mil pessoas. Os tsunamis são fenômenos originados por terremotos que acontecem no fundo do oceano. Portanto, caso você não tenha assistido, eu recomendo que você veja o vídeo aqui no canal sobre o filme Terremoto, A Falha de San Andreas, clicando no link aqui em cima. Caso você já tenha assistido ou tenha boas lembranças de suas aulas no colégio sobre o assunto, vamos seguir aprofundando o tema específico desse filme. Tsunami é uma palavra japonesa que significa onda do porto, fazendo uma associação ao fato da onda atingir uma dimensão gigantesca e colidir com a altura elevada contra a estrutura portuária. Os tsunamis são derivações dos chamados maremotos, que em latim significam movimento do mar. Os maremotos são deslocamentos das águas oceânicas derivadas de movimentos tectônicos, que a partir de movimentos convergentes, formam terremotos em alto mar. Imagine se você estivesse em uma banheira, ou em uma piscina, aquela pequenininha de plástico mesmo. Pense primeiro em uma situação de calmaria, você parado, deitado, esticado com as pernas no fundo. Mas se você começar a movimentá-las, a água cria uma agitação também. Troque o movimento das suas pernas por um deslocamento de massa continental, no caso do assoalho oceânico, que consequentemente cria este impacto nas águas do mar. Em aspecto de impacto sobre as atividades humanas, o maremoto cria grandes problemas, no caso para navios em alto mar. Quando o maremoto não fica apenas no oceano, mas gera um deslocamento de águas que chega a atingir a porção costeira, aí chamamos o fenômeno de tsunami. A água dos mares possui outras formas de movimento, originadas por ações diferentes, como as marés e a gravidade da lua, as ondas por causa do vento, e as correntes marítimas por conta da rotação da Terra. Mas os tsunamis são bem menos constantes, porque sua grande intensidade necessita de um sismo, ou seja, um terremoto com grande força. O movimento de placas tectônicas, e consequentemente os abalos sísmicos, são constantes, acontecendo o tempo todo, mas a maioria possui baixa intensidade. Então, o tsunami é um fenômeno que você verá como algo mais raro, por conta da sua origem tectônica, que demanda uma situação fora do comum. Em alto mar, o maremoto acaba não tendo um grande impacto visual, pois ele tem baixa amplitude, também chamado de altura. Mas conforme a onda vai se prolongando horizontalmente, e segue rumando para águas mais rasas, acontece o fenômeno chamado de empolamento da água. Este termo significa que há um acúmulo que forma uma expansão volumétrica. Pense se eu apertar um material maleável contra a parede, como uma amoeba. Ela vai expandir verticalmente, já que horizontalmente ela não consegue seguir caminho. Imagine a mesma coisa com a água caminhando rumo a uma área onde o solo oceânico fica mais raso, e com isso a onda verticaliza e ganha a dimensão que pode atingir com violência o continente. Além da chegada da onda contra o continente, a água depois recuará, como no efeito que você vê na praia, da onda indo e recuando. Só que no caso de um tsunami, o efeito do recuo é mais uma ação de violência que arrastará materiais que estiverem em seu caminho. O tsunami de 2004 retratado no filme teve sua origem com um tremor no oeste da Indonésia e propagou a onda para a Índia e chegou até a costa leste da África, já com um efeito menos destrutivo, já que a distância considerável do epicentro do terremoto fez com que a força fosse se perdendo ao longo do trajeto, mas que também gerou mortes e destruição. Além deste, outro grande tsunami que gerou grandes estragos e apreensão aconteceu em 2011 no leste do Japão, quando criou-se um grande alerta na usina nuclear de Fukushima, pois o tsunami quebrou o sistema de resfriamento da usina, criando um grande risco de explosão. O ser humano ainda tenta compreender melhor a dinâmica da natureza neste episódio e criam-se alertas para se precaver de catástrofes maiores, gerando a expectativa e a chamada sobre um possível evento deste. Mas nem sempre eles se confirmam. As cidades costeiras que estão próximas a lugares propícios a sofrerem este impacto possuem sistema de alerta, orientação e indicações de lugares seguros para a população se dirigir em caso de um tsunami. Mas em 2021, um alerta destes criou um alvoroço na internet e até pôs a credibilidade minha e de muitos companheiros geógrafos contra a parede. Mas você deve ter ouvido na escola que um tsunami não é possível de se chegar à costa brasileira. Mas as notícias de uma erupção vulcânica forte nas Ilhas Canárias, no oeste da África, gerariam um terremoto que formaria um tsunami que rumaria até a costa da América e inclusive brasileira. Esta erupção vulcânica não aconteceu com esta intensidade esperada e, portanto, não tivemos o tal tsunami. As expectativas, na época, já eram baixas. Mas dá para dar aquela vendida na notícia e tal. Por menor que fosse a possibilidade de acontecer, a imprensa criou um alarde noticiando-se que podia chegar um tsunami no Brasil. Eu não acredito no que eu ouvi. Não acredito no que eu ouvi. Não pode ser verdade isso que eu escutei agora. Acontece que nosso país está no centro da placa sul-americana, portanto, afastado de uma falha tectônica oceânica que possa originar constantes instabilidades deste tipo em nosso litoral. Mas para não ser injusto dizer que nunca teve tsunami no Brasil, isso não é verdade. Eu estou passada, chocada. Meu Deus! Pois é. O Brasil tem um registro de um tsunami ao longo de sua história, episódio pouco explorado e conhecido. Em 1755, o terremoto mais forte registrado em toda a história da Europa, com 8,7 pontos na escala Richter, destruiu parte do litoral de Portugal, Espanha, pegando parte do Marrocos na África, e formou um tsunami que se propagou contra as ilhas do norte da Europa, o Caribe, e chegou até o Nordeste brasileiro. Há registros grafados sobre um avanço atípico da água do mar nos litorais de Rio Grande do Norte, Paraíba e Pernambuco, que destruiu casas costeiras e estrutura portuária, e gerou o desaparecimento de duas pessoas que nunca foram encontradas. Há também registros de agitação anormal da água no Rio de Janeiro, mas onde já não se tinha tanta intensidade, o que justifica o aspecto menos chamativo aos moradores que presenciaram o fenômeno no litoral brasileiro. O terremoto que originou o tsunami de 2004, retratado no filme, atingiu a escala de 9,1 dentro da contagem da escala Richter, sendo então o maior, mais intenso e mais letal deste tipo de fenômeno registrado até então na nossa vida humana, na nossa presença de humanos no planeta. E aí, você já assistiu esse filme? O que você acha desse filme, esse catástrofe? Você gostou desse vídeo? Clica no joinha, compartilha com os amigos, você já se inscreveu no canal? E bora então se ver no próximo vídeo. Te espero lá, hein? Até mais! Tchau, tchau!